Eu compro muita coisa no Mercado Livre, inclusive coisa cara, como impressora e outros equipamentos eletrônicos. E sempre que eu falo por aqui, que eu comprei alguma coisa por lá, tem gente perguntando Nossa Tiara, mas é seguro? Como faz pra saber que não é golpe? Então hoje eu resolvi fazer um guia definitivo pra te ensinar a comprar qualquer coisa com segurança pelo Mercado Livre. Pra conferir, deixa o seu like e fica por aqui. Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney, empreendedora crafter que não tá sendo patrocinada pelo Mercado Livre, mas poderia, né? Esse vídeo não é publi, mas não teria problema nenhum se fosse, né? O objetivo desse conteúdo, na verdade, é realmente te ajudar a comprar com segurança pela internet aquelas coisas que a gente não acha em nenhum outro lugar. Eu sou usuária voraz aí do Mercado Livre, porque lá eu acabo encontrando muitos preços competitivos, entrega muito rápida e muitas vezes entrega de graça. Então eu vim hoje te mostrar como eu faço pra comprar o que eu quero, pagando menos e com segurança. Lembrando que nem tudo eu compro no Mercado Livre, tá? Eu gosto muito de dar aí preferência pra comprar de outros crafters ou de empresas que são conhecidas e renomadas no nosso mercado, como a Infoléu, a Sil Brasil e a Mimocrafts. Mas tem coisa que eu simplesmente não encontro nesses lugares, tipo, sei lá, tinta pra minha impressora. Aí eu saio mesmo caçando o fornecedor mais em conta e que não vai me vender aí, gato por lebre. Inclusive, eu dou preferência pras lojas que eu conheço e confio exatamente pra ter garantia de que eu vou receber exatamente o que eu comprei e não um produto falsificado ou com defeito ou até sem garantia. Mas mesmo sabendo de todos esses riscos, dá pra comprar muita coisa legal no Mercado Livre pagando menos e recebendo mais rápido. O primeiro passo pra fazer a compra certa é saber como buscar o que você precisa. Por exemplo, se eu buscar por tinta pra impressora Epson L8180, vão aparecer aqui várias opções de tintas paralelas, tintas falsificadas e não é isso que eu quero. Então eu já posso melhorar os resultados sendo mais específica na busca. Tinta para impressora Epson L8180 original. Agora já tem esse filtro, que não garante que a tinta seja original, mas garante que não apareçam aqui muitas paralelas ou compatíveis que não me interessam. Aqui na esquerda você pode filtrar também por produtos que ofereçam frete grátis, que entreguem no dia seguinte por lojas oficiais do Mercado Livre, que também garante que sejam vendedores verificados e classificados pela plataforma. Outra coisa legal é que aqui na esquerda você consegue ainda selecionar por localização escolhendo um fornecedor mais próximo de você, o que pode ajudar a baratear o frete caso o produto que você quer não tenha frete grátis. Com tudo filtrado, é hora de escolher o produto e o vendedor. E aqui é hora também de se precaver pra não cair num golpe, tá? O primeiro ponto que é importante ficar atenta é na quantidade e qualidade de avaliações do produto. Clicando aqui nas estrelinhas você consegue ver as avaliações e ler o que outros compradores disseram. Pra mim esse é um dos recursos aí mais importantes, porque aqui sempre tem informações sobre o produto ser realmente bom, ser realmente original, o vendedor cumprir os prazos e tals. Se as avaliações tiverem ruins ou se tiver algum depoimento falando mal do produto, dizendo que não é original, que veio com defeito e coisa e tal, já pula pro próximo. Outra coisa pra ficar atenta é a classificação da loja aqui embaixo. Essa aqui recebeu a classificação Platinum do Mercado Livre e tá com a barra aqui no verdinho, indicando que cumpre prazos, não cancela pedidos, é sempre bem avaliada. Se a loja que você escolheu tá no amarelo, no aranjo ou no vermelho, significa que ela não faz um atendimento tão bom. E eu já passaria pra próxima, nem arriscaria comprar dessa. Comprar na internet é sempre assumir um risco, por isso é muito importante que a gente tome o máximo de precauções possíveis. Eu não vou arriscar o meu rico dinheirinho apostando num vendedor que não tem boa reputação, né? Aí você viu lá o produto bem avaliado, o vendedor bem classificado, e o que mais dá pra fazer pra garantir que o seu produto seja original? Eu te recomendo primeiro de tudo ler atentamente a descrição do produto. Eu já comprei coisa que na foto aparecia uma cor, e quando eu recebi era outra. E aí quando eu fui reclamar, o vendedor disse que eu não lia a descrição direito, porque na descrição tava escrito que só tava disponível na cor tal, que foi a cor que eu recebi. E verdade, tava mesmo. Mas eu fui ali levada pela emoção e não lia a descrição. Então assim, se é um recurso que tá lá pra te dar mais informações do produto, use ele ao máximo. Outra coisa que eu faço é ler as perguntas feitas e todas as respostas. Ali sempre tem alguém com alguma dúvida que eu também tenho, ou que eu poderia ter e na hora eu nem lembrei. Eu já deixei de comprar muita coisa, porque ali nas perguntas o vendedor dizia que não emitia nota fiscal, por exemplo. E se você tiver alguma dúvida ou quiser se resguardar, você pode mandar uma pergunta especificando exatamente o que você precisa saber. Por exemplo, olá, esse kit de tintas é original mesmo, né? Vem lacrado, emite nota fiscal, é exatamente esse que preciso pra usar na L8180, certo? Mandando a pergunta assim, completinha, você vai ter todas as respostas que precisa e ainda se resguardar de que o vendedor te deu essas respostas. E se ele não responder, nem finaliza a compra. Aí com o produto escolhido é hora de fazer o pagamento. E eu te recomendo sempre fazer o pagamento pelo Mercado Pago. O Mercado Pago é o sistema de pagamentos do Mercado Livre. E fazendo por lá, você tem a segurança de que o vendedor só vai receber o dinheiro depois que você confirmar o recebimento do produto. Enquanto você não recebe o seu pedido, é possível cancelar, desistir, mudar de ideia. Então isso te traz muito mais segurança. Por lá, você pode escolher pagar tanto com cartão de crédito quanto por Pix, sem ter que fazer um Pix direto pro vendedor e sem correr nenhum risco. E se você for pagar com cartão de crédito, eu te recomendo gerar um cartão virtual temporário pra cada compra. Daqueles que expiram depois de algumas horas, sabe? Essa é a maneira mais segura de fazer compras online. E se o banco dá essa opção pra gente, por que não usar, né? E aí vamos supor que você tomou todos esses cuidados, mas quando recebeu, não era exatamente o que você queria. Eu mesma já caí num golpe de tinta falsificada. Eu recebi quando eu abri o primeiro tubo antes de abastecer a impressora, eu notei ali umas coisinhas diferentes. Um fecho diferente na embalagem, um adesivo sem o efeito holográfico da Epson, e eu fui pesquisar. Aí eu descobri que o kit que eu tinha recebido era mesmo falsificado. Devolver foi super simples. Lá pelo Mercado Livre mesmo, eu cliquei em devolver grátis, segui o passo a passo, eles geraram uma etiqueta de postagem e pronto. Em poucos dias o valor já tava estornado na minha conta. Agora ó, eu já vi vários relatos de gente que teve problemas com esse tipo de compra online em plataforma. Então é bom você ficar esperta com algumas coisas. Se você fez o pedido e o vendedor te mandou uma mensagem pedindo o seu telefone ou seu whatsapp, já cancela a compra. Os vendedores sérios sabem que uma das regras mais importantes da plataforma é que as conversas devem ser todas feitas por lá. Se ele tá pedindo seu telefone, já tem cheiro de golpe no ar. Se o vendedor te pedir pra cancelar a compra por qualquer motivo, pra resolver, sei lá, um problema de etiqueta, pra liberar sei lá o que, se pediu pra abrir um chamado ou qualquer coisa estranha, desconfia. Existe um golpe de o vendedor pedir pra você cancelar e em seguida descancelar. E aí ele não envia o produto e o Mercado Livre se exime do atendimento, porque foi você quem escolheu continuar com a compra. Isso pode te dar uma dor de cabeça gigante. Pra evitar isso, se tiver qualquer comportamento estranho do vendedor, já cancela a compra e nem continua com o capo. E por fim, é importante lembrar que ninguém faz caridade no Mercado Livre, nem em nenhum lugar de venda na internet. Se o preço tá muito abaixo do mercado, tá parecendo bom demais pra ser verdade, realmente é mesmo. Um descontinho aqui, um preço melhor ali, um frete grátis e tal, beleza. Agora produto original, sem defeitos, pela metade do preço, sai fora que é cilada. Eu espero de coração ter te ajudado a se sentir mais segura pra fazer compras pela internet. E quero saber se você é uma compradora online voraz como eu, ou se ainda tem medo de digitar o cartão de crédito na internet. Me conta aqui embaixo nos comentários. E aproveita que vai comentar pra deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra saber quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo e tchau.